Salve galera, tô aqui pra fazer um agradecimento, chegamos a 1 milhão de views, um número muito importante pro canal Tô muito contente gente, é um número bem significativo, 1 milhão de views em todos os meus vídeos já no canal Abel Joga E tudo isso graças a vocês, e também tô aqui pra trazer um mega convite gente, que hoje vai rolar então uma live especial de 1 milhão de views Que vai ser uma das lives mais zoeira, uma das lives acho que mais legais do canal Como vai funcionar na live? Gente, vai ser a Ark Survival Evolved, o Ark normal, vamos invadir um servidor Todo mundo vai entrar no servidor, um servidor com hate alto, de noite a gente vai decidir, a partir da meia noite é live O servidor com hate alto, super alto, todo mundo vai entrar no servidor, criar um personagem masculino com o padrão Não vai mudar nada nele, tá gente, e deixar o nome de Bob, vai ser uma invasão de Bobs em algum servidor Se a gente juntar uns 20, 30, a gente vai ser demais, a gente pode zoar o servidor, pode criar uma base muito rápido Raidar a galera, pode ficar só incomodando com o Ark Flecha de narco, a gente vai poder fazer o que a gente quiser Pra isso eu conto com a ajuda de todos vocês, pra gente comemorar seu milhão em grande estilo com uma mega live Invadindo o servidor de Ark com hate alto Vamos tentar invadir um servidor gringo, que é mais engraçado E 6 horas dá pra fazer muita coisa, dá pra fazer muita zoeira Eu acho que vai ser muito gringo, e eu conto com a tua presença então, a partir da meia noite Imensamente agradeço novamente a todos pelo 1 milhão de views, espero que tenhamos muito mais milhões E vamos então hoje da noite fazer essa zoeira a partir da meia noite na live da Belão Certo gente? Convite feito, então até da noite, vejo todos vocês Valeu! Falou!